Música Chama e fala minha cara Você não é nada, tu não tá escondada Comigo, capota, 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 capota Tá pra duvidar, né? Capota, 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 capota Se recolhes Capota, capota, capota Olha a hora Na Citanete No Rio da Cidade Puxa a cadeira, tem conversa O babado interessa Ajuda é a dão, a cerebra Os que é matar, matar, me rezar Deve tá loucrata Comigo, capota No futuro, eu fui recruta, cheio Vá, vá, vá Vem levar Capota, 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 capota Comigo, capota, 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 capota Olha a hora Homem mente Mas meu Deus não mente Roubo jantar do bairro Roubo jantar do bairro Senta a peça Roubo jantar do bairro Roubo jantar do bairro A dor da cabeça A chota é teimosa A chota é teimosa Vicky Music Vicky Music A CIDADE NO BRASIL